Olá, eu me chamo Madhava Botogoski e esse é o canal da Nômade. Se você gosta de arte, cultura e espiritualidade, esse lugar é pra você. Então hoje eu vou falar sobre o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, e sobre o período que vem após o solstício. Então fica comigo que eu vou mostrar uma forma bem simples de você comemorar aí na sua casa, mesmo que não tenha muito tempo, que não tenha espaço, que não tenha contato com a natureza, que você possa comemorar de alguma forma esse ciclo de inverno. Como eu já falei em diversos outros vídeos, os ciclos lunares regem a magia natural. Então dentro do ciclo de inverno, nós vamos ter as luas para agregar a nossos ritos. Na lua minguante nós podemos fazer rituais de limpeza, banhos, de limpeza do nosso inconsciente, de limpeza do nosso corpo físico, mental e espiritual, pensando que fique pra trás a dor, as feridas, tudo aquilo de negativo que aconteceu no decorrer do ano, até mesmo as situações que queremos nos desapegar e que viemos trazendo e pensando durante todo o período de outono, um momento de limpeza, onde você pode fazer limpeza, banhos de erva, defumações, tomar chás desintoxicantes pro organismo. Durante a lua minguante vai ser bem interessante fazer isso no ciclo de inverno. Tomar coisas pra aumentar a imunidade. Durante a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, fortalecer o organismo, porque o inverno é um momento de, além de ser de introspecção, é um momento em que precisamos nos cuidar. Os povos antigos já sabiam que era um período de escassez, porque pouquíssimas plantas sobreviviam ao frio, então tinha escassez de alimento, muitos animais morriam e muitas pessoas também adoeciam. O frio traz dificuldades, nos traz mais introspecção. Nós podemos refletir sobre a nossa vida, sobre o que nós desejamos daqui pra frente, sobre as dificuldades, mas principalmente nós devemos nos fortalecer nesse ciclo, estar com o nosso interior forte. O solstício de inverno, como é a volta do sol, acontece a noite mais longa do ano e gradativamente o sol vai ganhando mais força. O que isso quer dizer? Os dias vão ficando mais longos até chegar o solstício de verão, que é a noite mais longa do ano, onde o sol gradativamente irá perdendo a sua força. E os ciclos se renovam e se repetem, assim como nós. Nós também nos renovamos constantemente. Então agora é um período pra refletir e pra renovar as nossas esperanças, metas, sonhos, planos, por mais que possa estar se apresentando algumas dificuldades na sua vida nesse momento, pense que é o momento de se fortalecer, de não desistir e de ter coragem pra enfrentar. Eu vou ensinar uma forma bem simples de você celebrar aí na sua casa, utilizando apenas velas, tá? Porque vela é um material fácil de encontrar. No caso, eu vou mostrar pra vocês, eu vou estar utilizando uma amarela pra representar o sol mesmo, sendo que você pode utilizar outras cores. Uma marrom pra representar a terra. O ventre da deusa, no caso, né, que dá luz ao sol, né, eles dizem que dá luz ao deus, a deusa, o ventre, o berço de toda a vida. E a verde, que é a vida, que é a esperança. Então, poucas plantas sobrevivem ao inverno. E essas plantas são símbolo do solstício de inverno. Os povos antigos celtos chamavam o solstício de inverno de iuli, né? Então, eram ditas as cores de iuli. Mas vamos chamar de solstício de inverno pra facilitar. E eu vou utilizar um óleo essencial, no caso, eu vou utilizar esse aqui de cedro. Que também é uma planta do ciclo de inverno. Você pode utilizar de pinheiro, de alecrim, de lavanda, outros óleos essenciais, tá? Vai precisar de uma ferramentinha pra escavar na sua vela. Enquanto você escava as velas, vá pensando sobre os propósitos que você deseja. Vá pensando sobre aquilo que você quer nesse novo ciclo. Enquanto você escava cada uma das velas, pense e mentalize fortemente os símbolos. Eu utilizei runas, mas você pode utilizar os símbolos que você quiser, que fazem parte da sua egrégora, dos símbolos que você gosta. Pode utilizar runas também. Pode simplesmente escrever as palavras correspondentes. Então, você vai colocar a sua intenção em cada uma das velas. Após, você vai pegar esse óleo, que pode ser um óleo consagrado, que você pode ter deixado na lua crescente, na lua cheia. Você vai esfregar nas mãos e mentalizar. Energizar, carregar a força, puxar a força, puxar a sua energia. E após, você vai montar cada uma de suas velas, sempre mentalizando aquilo que você quer, passando essa força, consagrando cada uma delas. Consagrando com óleo, com a sua energia, com o seu pensamento, cada uma das velas. Posso consagrar cada uma das velas. Cada uma delas. Separes ou faça isso na hora em que você for realizar seu ritual. Que é muito simples. À noite, acenda cada uma das velas. Novamente, olhando os símbolos, mentalizando aquilo que você deseja para esse novo ciclo. Preferência, faça à noite. Acenda, medite. Pense sobre cada uma das questões que você precisa transformar, mudar. Sobre as suas dificuldades. Sobre as coisas que você almeja para esse novo ciclo. Sobre as dificuldades que você quer transpor. E acenda cada uma das velas. Mentalize, medite. Após, você pode apagar as velas. E na manhã seguinte, você coloca no seu despertador, veja que horário que vai nascer o sol na sua cidade. Acorde no horário do nascer do sol. Acenda de novo as suas velas. E dessa vez, deixe-as queimar até o final. Mentalizando. Que você consiga tudo aquilo que você deseja. Que assim como o sol renasce, que você possa renascer as suas esperanças, as suas forças possam ressurgir. O seu brilho interior possa ressurgir. A sua vontade, a sua ação. Que você encontre ferramentas para tudo o que você almeja. Que sua saúde seja fortalecida. Assim como o poder do sol, que traz essa força de esperança, que suas esperanças possam se renovar. Faça a sua prece. Sempre uma prece do coração. Uma prece que venha de dentro do seu... Da sua mente, de dentro do seu coração, da sua vontade, da sua essência. Vai ser a prece mais verdadeira. Então faça a sua prece, aquilo que você sentir. Em honra ao sol, em honra a você. E peça e fortaleça os seus desejos. Então essa é uma forma bem simples de comemorar. Esse solstício, você pode escolher a melhor lua. Se você quer focar no ritual de limpeza, faça na lua minguante. Se você quer focar em planos, faça na lua nova. Se você quer focar no seu crescimento, faça na lua crescente. Se você quer focar na sua expansão, faça na lua cheia. Então você vai escolher a melhor lua, o melhor ciclo lunar, dentro desse período, pra fazer esse ritual, que é bem simples. E se você colocar intenção, muito forte, muito poderoso também. Então, vocês podem também fazer guirlandas, fazer guirlanda com cipó, enfeitar com era, com folhas verdes, e deixar na porta da sua casa. que é pra lembrar que as plantas vão voltar a renascer e você também, a sua força também vai se revigorar. E que por mais que existam períodos de dificuldade, sempre a vida, sempre a esperança, enquanto a gente tiver um propósito pra lutar. Então, firme-se no seu propósito. E que esse novo ciclo possa ser maravilhoso, possa ser um período de renovação, de acessar o inconsciente pra realmente transformar o que precisa ser transformado, pra trazer a consciência pra sua vida. Lembre-se que os ciclos vêm, vão, mas o poder está nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, em tudo aquilo que a gente faz, que a gente deseja, nas nossas intenções.